H-Buster é bom, não é? É! E é um aparelho balatinho, balatinho, aqui tem, você só vai ficar sem som se você quiser, hein? Porque aqui preço de pizza com refrigereco é esse aqui e eu tenho outros, hein? Se esse aqui já estiver vendido, me chame nos comentários que eu te arrumo outros. Se você precisa de alguma peça desse som, também me chame nos comentários, frente, fundo, leitores, enfim. E é o seguinte, link na descrição abaixo aí do vídeo, vai lá, clica no link pra chegar a ter esse som aqui. Provavelmente vai estar no Facebook ou no Mercado de Vídeo. E, ó, você tá com essa mídia ainda aí, ó, tem mais essa, VCD, hein? Então, meu amigo, se já tiver vendido esse, eu já falei que tem outros, sim, né? Então não vou te deixar na mão e se você também não me deixa na mão, hein? Já deixa o seu like, se inscreva no canal, valeu, obrigado, hein? E aí, ó, ó, que maravilha, hein? Que maravilha, hein, ó. Legal, escreve o nome ainda ali, ó. É isso aí, hein? É isso aí. E é coisa boa, coisa boa, coisa boa. Ó. Bacana? Olha aí, só umzinho. É isso aí, gente. Deixa eu mostrar aqui, ó, chicote novinho, ó. Zerado, zerado. Então, solta a frente, solta. Ó, segura apertado aqui o botão de volume. Ele desliga. Aqui, você solta a frente, tá vendo? Olha aí, ó. É, legal, hein? E aí, como é que encaixa aqui? Só com uma mão é difícil, hein, gente? Calma. Encaixou. Dá mais um toquezinho aqui, ligou. Então, maravilha, maravilha, hein? É isso aí. H-Buster. Bonita a iluminação, né, gente? Bonita. Vem com cinta, ó. Essa cinta aqui é pra você prender no carro aí. Às vezes, você tem cinta aí no carro. Aí, você usa essa cinta pra prender a sua calça. Ô, louco, hein, meu? Você tá precisando de cinta aí, ó. E é isso aí, gente. Às vezes, você tá aí sem som aí de bobeira. Sem som no carro aí de bobeira. Fica andando pra lá e pra cá, ó. Quer escutar uma notícia? CBN. Põe na CBN aí. Quer escutar um CD? Põe aí. Auxiliar. Esse auxiliar aqui, ó. Você dá um toque aqui, ó. Entra no auxiliar, viu? Dá um toque aqui. Sai do auxiliar, viu? Esse auxiliar, o que que significa? Que você pode entrar com áudio aqui, ó. De repente, você coloca um P2 no seu celular. Né? No seu celular aqui tem aquele entradinha de fone de ouvido. Você coloca lá. Aí, ali vai sair o som e entra o som aqui, ó. Quando você colocar no auxiliar, o que você estiver ouvindo no celular, né? Ô, burrice. É lógico, é no celular. Vai sair o áudio tudo aqui. As músicas lá que você estiver ouvindo. Legal, né? E outra. Tem um pendrive que você compra, que ele é P2 também assim. Ele é um pendrivezinho Bluetooth. É um pendrive Bluetooth. Deixa eu explicar. Você coloca aqui. Ele é recarregável. Ele recarrega. Tem uma bateriazinha dentro dele, que dura pra caramba. Você coloca ele aqui, aperta o botãozinho e ele começa a ficar azulzinho. E aí você pareia no seu celular Bluetooth e entra com o Bluetooth por aqui. Então, não vai ter essa desculpa, hein, gente? Falar, ah, mas não tem Bluetooth. Não. Você compra. É baratinho. Esse pendrive vende na Shopee. Olha eu fazendo propaganda pra Shopee, hein? Shopee eu faço. Eu costumo, às vezes, comprar lá. Por quê? Porque, às vezes, eu não pago. Muitas vezes, você ganha lá o envio, né? O frete grátis. Então, lá no caso da Shopee, você vai achar um pendrive desse Bluetooth, mas ele tem que ser com o P2, hein? Não vai comprar USB, que esse aqui não tem. Tem que ser esse aqui, ó. Qualquer coisa eu chamo nos comentários que eu passo o link pra você lá da Shopee. E aí, é menos de R$20, pô. Baratinho, baratinho. E o que mais que eu ia falar? Mercado Livre também, pô. Mercado Livre eu gosto. Faço negócios lá também, indico, seguro, que lá qualquer coisa pra você devolver é rápido e prático. Nem precisa falar nada, só falar que quer devolver. Às vezes, você não gostou do produto ou não funcionou direito, é fácil a devolução lá pelo Mercado Livre. Ei, Mercado Livre, ajuda a nós aí, patrocina aqui também. Ô louco, hein? E o Mercado Livre, ele também vai ter uns valores assim, mais ou menos desse aí, uns R$20, R$15, tudo nessas faixas de preço aí. Só procurar e lá você paga um fretezinho baratinho, baratinho. Bom, gente, eu vou finalizando aqui, ó. Legal, né? Você dá um toque, vai pro mute, ó. As funções desse equipamento. Aqui você dá um totalzinho, ó, balança, ó, grave, agudo. O que mais tem aqui? Local e DX, é por aqui? Deixa eu ver se é isso aqui. Deixa eu sair dessa tela aqui, ó, DX. O que mais que temos aqui? Aqui, ó, muda o... Muda aí o som, né? Aqui, rock e tal. O que mais? Band. E aqui você, ó, troca de... Pra M, pra FM. Aqui são as memórias, né, ó. Memórias temos aqui. O que mais? 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 Acho que eu já vou finalizando, né, gente? Deu pra... Isso aqui... Bom, gente, é isso aí. Vou deixar... Vamos finalizando. Ah, já tirou o CD já, né, gente? Então, é isso aí. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Brigadão aí, mais uma vez aí. E deixe seu like, se inscreva no canal. Compartilhe. Alguém que tá precisando de um som aí. Ajuda a nós aí. Assiste vídeo mil vezes aí, pra... Dá horas assistidas, pra monetizar esse canal aqui. Bacana demais. Tchau. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos. Tchau.